O Rota 51 está no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, porque hoje não é só o homem que vai ao campo. A mulher também está indo ao campo, está indo plantando, colhendo e produzindo para a sociedade. E muita gente não dá a devida importância ao trabalho feminino no campo. E nós estamos aqui com o João Milton, que é o representante, é o coordenador da CTB, e vai falar sobre uma plenária que vai acontecer em Itamaraju. Nessa plenária vai haver um encontro de trabalhadores rurais e urbanos, porque vêm aí as eleições do ano de 2022 e já estão começando a se movimentar cada qual com seu cada qual. João Milton, como é que vai ser essa plenária e quais os assuntos mais importantes que serão tratados? Essa plenária, como você disse, é conjunta, trabalhadores rurais e urbanos. Nós fazíamos duas plenárias, uma da CTB e outra da delegacia. Esse ano nós vamos fazer conjuntamente. A pauta dessa plenária é conjuntura, um debate político, já que esse ano nós vamos ter eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. E o segundo ponto de pauta é a organização dos trabalhadores do extremo sul. Essa plenária acontecerá no dia 10 de fevereiro, em Itamaraju, na sede do sindicato dos professores, a PLB e sindicato. A partir das 9 horas terá a duração de só o turno da manhã. No primeiro momento a presidenta da CTB estadual vai fazer a exposição, no segundo momento o representante da FETAG. E a nossa prioridade vai ser debater os dois assuntos, tanto dos urbanos como dos rurais. E esperamos que os sindicatos participem. Todo ano participava com o representante e esse ano nós estamos abrindo para mais de um representante. O sindicato, a presença não vai ser só do presidente do sindicato, é de todos que quiserem participar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nessas plenárias, nessas reuniões que vocês fazem, todas eu acredito que é para defender o trabalhador rural, onde o trabalhador rural está sofrendo mais ataques, ele está sendo mais prejudicado e que a CTB e outras entidades correlatas estão trabalhando para favorecer o homem do campo. Quando eu digo favorecer, é porque o homem do campo precisa de inchada e tratores, precisa de estradas, precisa de insumos e de tudo mais que permita que ele produza. Isso também está sendo tratado de uma forma mais efetiva? Sim, nós debatemos todos os assuntos. O principal é a reorganização dos sindicatos, porque depois da reforma trabalhista, os sindicatos tiveram um impacto muito grande, sobretudo na questão estrutural. Não perdemos aí o imposto sindical. A reforma trabalhista tirou 70 itens da CLT. Os trabalhadores hoje não têm mais a obrigação de se filiar ao sindicato, não têm mais a obrigação de se aposentar. O sindicato não autodeclara mais, então muitas coisas mudaram. O pessoal discutiu de forma mais genérica a questão política, porque a nossa ideia é as centrais sindicais e os sindicatos entregar ao governo, aos candidatos, ao presidente, uma plataforma que reivindica derrubar essas reformas que destruíram os sindicatos, que é a principal arma do trabalhador. Então dá-se para entender que tudo isso é incompetência do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senadores, que fazem discursos para eles mesmos, procurando defender os seus próprios interesses. Mas o homem do campo está cada vez mais atolado no barro. É, com certeza. O Congresso Nacional tem 15, 13 deputados. A priori, se a gente for espremer direitinho, só se fica sem que defende os interesses da classe trabalhadora. Na instante defende o agro-negócio, o banqueiro, o jogo do bicho, todo tem sua representação. O trabalhador lá é minoria. Então, essas eleições, a gente coloca mais deputados e senadores comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Tico Lisboa, velho amigo que nós estamos acostumados a entrevistar, nós estamos acostumados a fazer trabalho junto ao sindicato e não é de hoje. Tico, essa plenária, esse encontro vai buscar melhorias para o setor produtivo rural. E como é que você vê essa dinâmica? Veja bem, Paulo Barbosa. A plenária, antigamente, era realizada pela FETAG e separadamente pela CTB. A FETAG tratava das questões jurais, como você já falou, do homem e da mulher do campo, e a CTB no âmbito geral, do trabalhador e da trabalhadora, da classe trabalhadora, melhor dizendo. Esse ano, até por questão de economia, questão de logística também, nós resolvemos fazer juntos. Então, visitamos vários sindicatos urbanos e rurais, há 90 dias atrás. Na semana passada, quinta e sexta-feira, fizemos outras visitas já na parte do território extremo sul, anteriormente, fizemos uma visita na Costa do Descobrimento, do extremo sul. Que é o sindicato da Constituição Civil do extremo sul, sediado de cheiro de fritas. Visitamos sindicatos de trabalhadores horários de Mucuri, de Nova Viçosa, Lagedão, Caravelas, Alcobaça. Então, acho que a gente está mobilizando o público para tratar essas questões. O que é importante, não apenas porque é um ano eleitoral, porque essa plenária a gente realiza uma vez por ano, então, independente de ter eleição ou não, ela é realizada. Mas os temas todos são discutidos, voltados para a classe trabalhadora, no caso da CTB e para a classe trabalhadora do campo, no caso da FETAG. Ô, Tico, o Rota 51 já teve oportunidade de fotografar, de registrar a morte dos trabalhadores rurais, e que você muito bem sabe disso. De uns anos para cá, esses ataques ao homem do campo teve uma queda, e o homem do campo parece que está podendo trabalhar com mais tranquilidade. Porém, mesmo assim, ainda continuam ataques, destruição de cabanas, destruição de plantações. E o que isso pode ser feito? Porque queixa na delegacia tem os mortes. E parece que essas pessoas ainda não estão respeitando as leis nem as autoridades. Você, como representante da FETAG, né? O representante de uma entidade que defende o trabalhador rural. Como é que você vê isso? Então, Barbosa, um dos temas principais que a gente debate é exatamente a segurança no campo. E a Polícia Militar, aqui na Bahia, tem feito um trabalho bom aqui na região com a ronda que eles fazem, tanto diurno quanto noturno, no campo. Tem a ronda rural, que eles chamam de ronda rural. É um trabalho interessante, porque ele é preventivo. E dentro das possibilidades, tem atendido também os chamados. Mas, inevitavelmente, quando se há crise econômica e política, a violência também aumenta. Infelizmente é assim. E o país passa por uma crise econômica muito grande, gravíssima, e uma crise política pior ainda. O país até sem rumo, sem direção. Então, acaba acontecendo situações de violência que fogem ao controle do poder público. Mas, esse tema é debatido, sempre foi debatido e a gente sempre considerou um dos principais pontos de debate, porque quando uma família sai do campo e vem para a cidade, automaticamente ela está deixando de produzir mais e vai produzir menos, principalmente alimento. Então, você vai deixar de produzir alimento e vai consumir até mais alimento. E não vai ter outra pessoa que produzir no seu lugar. Por isso é importante a gente manter o homem no campo com paz, né? A gente buscar a paz no campo. Isso é muito importante. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa.